Caraca gente, a nossa casa ali a galera, nossa casa voadora, nossa casa voadora que a gente acabou de construir galera, isso vai pro YouTube galera, a nova, a nova casa dos, dos fortinhos, os irmãos luta. E tão fazendo uma batalha, tome 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 tome. Não é pra parar não, é luta. Tá me adorando. Tá me adorando. Tá me adorando. Sai daqui sapato. Tá me adorando. 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 Eu não preciso te falar pra essa merda a mim Como que eu acho que você não tem que me seguir Como que eu sei aqui você não tem que me seguir Eu fiz nada, tu morresse pro monstro Eu tô aqui morrendo enquanto não doido Então eu chegar aí mesmo minhado Chega minhado, bora fazer a batalha dentro da casa Minhado Eu tô super minhado Eu tô super minhado Ou se eu também tá com a espada não vale Vai ficar com a espada né Vai ficar com a espada né Vai ficar com a espada Aí depois quando você gastar a sua espada Quando depois você tiver essa espada Aí eu não vou emprestar a minha não Quero é que eu guardo essa Agora tu vai ver a tua risadinha Agora você vir assim ó Pisadinha Não me mata não Não me mata não Não me mata Não me mata Eu não fiz nada Você não me mata também As duas vezes ficou horrível Você não me mata duas vezes O tanto é quanto por cento? Dezesseis Dezesseis? Botei vinte e seis A de Ali, Alan Ali Exploração de Ali Exploração de Ali Eu tô de Joga E a gente tem até arma A gente tem arma TAC 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 Bora ver Eu vou pra canto nenhum Ah, isso aqui eu sei Eu vou jogar do ZU ZU da Indonésia Dao Eu vou jogar do Do Mais Ultra Eu já tô jogando Você sabe Eu vou jogar Do Ale Errou Do Mogidron Do Mogidron Quanto é? Errou Do Mogidron Eu só tapo Não É Mogidron É Roblox Eu vou jogar Ah, meu filho Ah, meu filho Ah, meu filho Eu ainda tava aí aonde? Eu não tava aqui Eu já tava aí aonde? Não joga nada? Ah, meu filho Quero saber Nada Ah, meu filho Ah, meu filho Tchau, galera A gente já tá muito grande Tchau, tchau